E o Iaia Turê não vai mais jogar no Vasco da Gama. Depois do Gigante da Colina ter comemorado que o Marfinense não aceitou o Botafogo e sim foi para o Vasco, ele tinha acertado com um dos candidatos à presidência que ia jogar por lá, agradeceu, fez o destrato e pediu desculpas porque não poderia se mudar no Brasil. Muito estranho tudo isso porque foi uma novela, negociação, demorou muito tempo. Bom, qual será que é o real motivo do Turê não querer mais jogar no Vasco ou morar no Brasil? Medo da violência do Brasil, essa fama que nosso país ganhou, descrédito da instituição Vasco da Gama, não sei. Temor da pandemia, do coronavírus, já que tornamos um dos epicentros aí muito grave. Não sei o que está contado, mas essa história está. Que bater um arrependimento, isso está na cara, né? Aguardemos.